Chama a fuleira, agita, pega daí menino É só o vagabundo, é CD novo, é música nova Olha o swing, olha o swing E eu briguei com minha mulher, ela terminou comigo Agora eu tô perdido, agora eu tô perdido Saí pra namorar, ela terminou comigo Eu disse, agora eu tô perdido, eu disse, agora eu tô perdido E eu briguei com minha mulher e ela terminou comigo Agora eu tô perdido, agora eu tô perdido Saí pra namorar e ela terminou comigo Eu disse, agora eu tô perdido, eu disse, agora eu tô perdido E eu briguei com minha mulher, mas ela terminou comigo Agora eu tô perdido, agora eu tô perdido Saí pra varrear e ela terminou comigo Eu disse, só pode ser castigo, só pode ser castigo E eu briguei com minha mulher, ela terminou comigo Agora eu tô perdido, agora eu tô perdido Saí pra barrear, ela terminou comigo Só pode ser castigo e só pode ser castigo Olha o swing Essa é mais uma nova no Pegada, menino É só E eu saí pra barrear, ela ficou em casa E quando eu cheguei, ela já tava brava Saí pra barrear, ela ficou em casa E quando eu cheguei, ela já tava brava E eu saí Ela ficou em casa E quando eu cheguei, ela já tava brava Saí pra barrear, ela ficou em casa E quando eu cheguei, ela já tava brava E ela terminou comigo Olha só pode ser castigo, só pode ser castigo Saí pra namorar, ela ficou comigo Eu disse só pode ser castigo, olha só pode ser castigo Eita namora aí, ela terminou comigo, só pode ser castigo, só pode ser castigo Saí pra parrear, ela terminou comigo, só pode ser castigo, só pode ser castigo Chama no solo, chama no solo, chama no solo, chama no solo Olha o swing mais dançando com os moleque que chegou, macho velho É sopa aí E eu saí pra namorar Agora eu tô perdido, agora eu tô perdido, saí pra parrear e ela terminou comigo, eu disse agora eu tô perdido, eu disse agora eu tô perdido E eu saí pra parrear e ela terminou comigo, agora eu tô perdido, agora eu tô perdido Liguei pra namorar e ela terminou comigo, só pode ser castigo, só pode ser castigo Saí pra parrear e ela terminou comigo, agora eu tô perdido, agora eu tô perdido Saí pra varrear e ela terminou comigo Olha só pode ser castigo, olha só pode ser castigo Olha o swing, a disc, big, big, hey Big, 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 hey, big, 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 bom Olha o swing, mais dançando, você consegue não vai ser de novo Márcio, véi, é só Essa é mais uma fábrica de sucesso, menino Alô, meu patrônio é Santana, acertou de novo, pai O meu vai querer testar, é show, vagabundo Vem comigo assim, ó Tem um cavalo estourado e quase tudo eu ganho Seu roupa é o boi no chão e não importa, mãe Tem um cavalo estourado e quase tudo eu ganho E a galera sempre linda diferente Tem um cavalo estourado e quase tudo eu ganho Seu roupa é o boi no chão e não importa, mãe Tem um cavalo estourado e quase tudo eu ganho A galera sempre linda diferente É um estranho menino, é show, vagabundo Só vai tocar do meu patrão E som do paredão, vai do meu praissão Diferente, é um estranho menino Meu patrão, atalho de safadão A de São José de Piranhas, na paraíba Vai divulgar, vai comendo assim, ó Conhecido na vaquejada, meu cavalo É convidado isso porque ele é o topo É o bagado, dinheiro passado, alonga o sonho Na vaqueirada, o meu cavalo Conhecido na vaqueirada, o meu cavalo Cavalo por na saída, genética e pra certeza Ele é sempre a estrela e quem faz Cavalo por na saída, genética e pra certeza Ele é sempre a estrela e quem faz a diferença Tem um cavalo estourado e quase tudo eu ganho Tem um cavalo estourado e quase tudo eu ganho A galera sempre tira diferente Tem um cavalo estourado e quase tudo eu ganho Se eu roubo é o banho e o chão e não importa Tem um cavalo estourado e quase tudo eu ganho A galera sempre tira pegada diferente A galera sempre tira um cavalo estourado e quase tudo eu ganho Conhecido na vaquejada, meu cavalo É convidado isso porque ele é o topo É o bagado, dinheiro passado, alonga o sonho Conhecido na vaqueirada, meu cavalo O meu cavalo por na saída, genética e pra certeza Ele é sempre a estrela e quem faz a diferença Tem um cavalo por na saída, genética Ele é sempre a estrela e quem faz a diferença Tem um cavalo estourado e quase tudo eu ganho Se eu roubo é o banho e o chão e não importa Tem um cavalo estourado e quase tudo eu ganho A galera sempre tira diferente Tem um cavalo estourado e quase tudo eu ganho Tem um cavalo estourado e quase tudo eu ganho A galera sempre tira pegada diferente O meu cavalo estourado e quase tudo eu ganho O meu cavalo estourado e quase tudo eu ganho Disse que eu sou mais um vaqueiro abandonado Eu chorei por você, mas você não me quis Aprendi que a maré é foda, agora eu tô feliz Tenho a volta por você, ela ficou desesperada Porque me tornei o campeão de vaqueirada, meu amor Não fique triste, amor só a vida do cada melhor coisa que existe Meu amor, tu é passado Já quero nada com você, menos ainda do meu lado, meu amor Não fique triste, amor só a vida do cada melhor coisa que existe Meu amor, tu é passado Não quero nada com você, menos ainda do meu lado, meu amor Não fique triste, amor só a vida do cada melhor coisa que existe Meu amor, tu é passado Eu quero nada com você, menos ainda do meu lado, meu amor Essa é sucesso, vai estourar em mim Essa é da novo, é música nova Eu vou lançar no sucesso, que você vai se amarrar E a danada é bonitinha, eu vou fazer você dançar Vou te pegar de um jeito e você pega de outro Eu te chamo de cadelinha, ela de meu cachorro Vou te pegar de um jeito e você pega de outro Eu te chamo de cadelinha, ela de meu cachorro Eu disse, vem, vem novinha, tu vem novinha Vou te pegar no colo, eu vou lamber você todinha Tu vem, vem novinha, eu disse, vem, vem Vou te chamo de meu cachorro Eu vou ser minha cadelinha, vem, vem, vem novinha Tu vem novinha, vou te pegar no colo Eu vou lamber você todinha Tu vem, vem novinha, eu disse, vem, vem novinha Olha o swing, a metaleira A disque Big, Big Deixa eu mandar um forte abraço, meu querido Josapá Eu tô lançando um sucesso que você vai se amarrar E a danada é bonitinha, vou fazer você dançar Lançando um sucesso que você vai se amarrar E a danada é bonitinha, vou fazer você dançar Vou te pegar de um jeito e você pegar de outro Chamando de cadelinha, ela de meu cachorro Vou te pegar de um jeito e você pegar de outro Eu te chamo de cadelinha, ela de meu cachorro Eu quero ouvir, eu quero ouvir Vou te chamar de meu cachorro e você minha cadelinha Eu disse vem, vem novinha, tu vem novinha Vou te pegar no colo, eu vou lamber você todinha Tu vem, vem novinha, eu disse vem Vou te chamar de meu cachorro e você minha cadelinha Vem, 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 novinha, eu disse, vem, novinha Vou te pegar no colo, eu vou lá ver você todinha Tu vem, vem, novinha, eu disse, vem, vem, novinha Olha o swing, a metaleira A metaleira da pegada no moído que chegou Ela disse que big, big, hey Deixa eu mandar um forte abraço, meu querido Jossi E aí, menino É seu, pai Vem, chegando mais um CD novo, tá minha pegada estilosa, pai Música nova, pai Chega pra caminha morena, com esse short coladinho Eu quero ver você dançando ao som do meu solinho Esse é o novo sucesso, pra estourar meus paredão Vai mexendo, vai dançando, vai contraindo o pupusão E desce, e desce, e vai no chão E vai contraindo o pupusão E desce, e desce, e vai no chão E vai contraindo o pupusão E mexe, que mexe, que vai no chão E vai contraindo o pupusão E desce, e desce, e vai no chão E vai contraindo o pupusão Olha o swing, olha o swing Essa é o novo, essa é o novo É música nova, é música nova Chega pra caminha morena, com esse short coladinho Eu quero ver você dançando ao som do meu solinho Esse é o novo sucesso, pra estourar meus paredão Vai mexendo, vai dançando, vai contraindo o pupusão E desce, e desce, e vai no chão E vai contraindo o pupusão E desce, e desce, e vai no chão E vai contraindo o pupusão E desce, e desce, e vai no chão E vai contraindo o pupusão E desce, e desce, e vai no chão Vai contraindo o pupusão Chama meu sol E segue o seu nome, se acelerou, papai É só o macho ré Olha o suí, olha o suí E mexe, e mexe, e vai no chão E vai contraindo o pulpozão E mexe, e mexe, e vai no chão E vai contraindo o pulpozão E mexe, vira e mexe, e vai no chão E vai contraindo o pulpozão E mexe, e mexe, e vai no chão E vai contraindo o pulpozão E joga no solo Olha o suí, olha o suí E olha o suí da pegada que chegou Isso é sempre novo, macho ré Olha o suí, mais dançante da pegada que chegou Isso é sempre novo, a música é nova Meu parceiro é sempre no meu lado Meu joão agora o pração, pai Olha o suí Olha o suí E mais dançante da pegada que chegou Olha o sucesso da dancinha que estourou no paredão Todo mundo vai dançando, levantando, vai E o passe que estourou é bem fácil de aprender É um pezinho lá na frente, o outro atrás para mexer Sucesso é a dancinha que estourou no paredão E todo mundo vai dançando, levantando, vai E o passe que estourou é bem fácil de aprender É um pezinho lá na frente, o outro atrás para mexer O dedilhado mais dançante do meu tecladista Jopainho Joga pra cima, macho ré Olha o suí E mais dançante da pegada que chegou, pai É show, pai Alô, sou meu menino Dodôme, lá da missa nova Homem da estrada, meu pancadão, pai É show Olha o sucesso da dancinha que estourou no paredão Todo mundo vai dançando, levantando, vai E o passe que estourou é bem fácil de aprender Pézinho lá na frente, o outro atrás para mexer Sucesso é a dancinha que estourou no paredão E todo mundo vai dançando, levantando, vai E o passe que estourou é bem fácil de aprender É um pezinho lá na frente, o outro atrás para mexer Mexer, 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 mexer É um pezinho lá na frente, o outro atrás para mexer É um pezinho lá na frente, o outro atrás para mexer Mexer, 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 mexer É um pezinho lá na frente, o outro atrás para mexer É um pezinho lá na frente, o outro atrás para mexer Olha o sucesso da dancinha que estourou no paredão E todo mundo vai dançando, levantando, vai E o passe que estourou é bem fácil de aprender Mexer, 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 mexer É um pezinho lá na frente, o outro atrás para mexer Mexer, 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 mexer É um pezinho lá na frente, o outro atrás para mexer Olha o sucesso da dancinha que é pegada que chegou Mandar um forte abraço, meu querido Josuandro, meu querido Libério Meu querido Joacir, meu querido Odô A toda a equipe massa lá no 5 Barreira, menino É pressão, pai É show! Olha o sucesso da dancinha que é big, big, bom Olha o swing, mais dançando e dos meninos que chegou Um forte abraço, meu parceiro de balada Moçada do Minha Farra, dos moleque menino Olha o swing Olha o swing, big, 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 hey, big, 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 bom Isso é CD novo, é música nova Eu quero o seu cachorrinho de madame É pra viver acorrentado, é pra viver acorrentado, lançando seu pescocinho Au, 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 quero ser teu cachorrinho E au, 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 quero ser teu pitbull E au, 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 cachorrinho de madame, pra viver acorrentado, lançando teu pescocinho Olha o swing! Eu quero ser o cachorrinho de madame Pra viver acorrentado, lasando seu pescocinho E passear acorrentado nas causadas Pra viver acorrentado com a coleira no pescoço Eu quero ser o cachorrinho de madame Pra viver acorrentado, lasando seu pescocinho E passear acorrentado nas causadas Pra viver acorrentado, lasando seu pescocinho Eu disse ao, ao, eu quero ser seu cachorrinho E ao, 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 eu quero ser seu pitbull Ao, 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 eu quero ser o cachorrinho Pra viver acorrentado, lasando seu pescocinho E ao, 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 eu quero ser seu cachorrinho E ao, 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 eu quero ser seu pitbull Au, 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 cachorrinho de madame Pra ver a corretada lançando teu pescocinho Esse é o swing mais dançante, menino Olha o swing mais dançante da pegada que chegou Um forte abraço aí, minha moçada Lá do meu cinco barreiras, baixo ré Quando a cornetinha tocar, ela desce até o chão Só vim desce sem parar, ao som do meu baritão Uma mulherada muito louca, balançando a rabita Ninguém fica parado, quando solta a cornetinha tocar Ela desce até o chão, só vim desce sem parar, ao som do meu baritão Uma mulherada muito louca, balançando a rabita Ninguém fica parado, quando solta essa corneta Descontroladamente elas vão empinotizar Jogando o bumbum pra trás, quando a cornetinha tocar Descontroladamente elas vão empinotizar Jogando a bunda pra trás da Silva Joga, joga Falou meu padrão de som do paredão Falou meu padrão de som do paredão Menino, faz o meu chamacaru Oh Tem o padrão de som do paredão Tem o padrão de som do paredão Relaxa Relaxa, você tá na minha Eu também te quero O larga de besteiro Nossa casa é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Ou você tá na minha Eu também te quero O larga de besteiro Nossa casa é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Ou pra te abraçar Ou pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá frio Já tô chapado Qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Foi quando o gordinho Apagou a luz Eu te agarrei novinha Pode pá Eu te beijei novinha Pode pá Te conquistei novinha Oh novinha Oh novinha Eu te agarrei novinha Pode pá Eu te beijei novinha Pode pá Te conquistei novinha Oh novinha Oh novinha Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Um larga de vestido Nossa casa é sério Me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Ou você tá na minha Eu também te quero Um larga de vestido Nossa casa é sério Me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Ou pra te abraçar Ou pra te beijar Não faz piquinho Porque eu sei que tá Fim Já tô chapado Qual é a tua Quem me falou Foi o teu olhar Ou quando o gordinho Apagou a luz Eu te agarrei novinha Pode pá Eu te beijei novinha Pode pá Te conquistei novinha Ô novinha Ô novinha Eu te agarrei novinha Eu te agarrei novinha Essa é a pegada Essa é a pegada Paixona dos corações Essa é mais uma da fábrica de sucesso Essa é nossa viu Vai estourar nos paredões Alô meu padrão Mãe do CD já disse Vai estourar nos paredões Vai estourar nos paredões Olha que eu não ligo pra nada Sou o rei da corrupção Quando eu chego na festa Eu ligo o meu paredão E olha o swing Sentir só a pressão E quando eu ligo Ele as mina descem até o chão E olha o swing Sentir só a pressão E quando eu ligo Ele as mina descem até o chão Vem comigo Vem comigo Assim ó Olha que é chão O chão, o chão, o chão, o chão Vem cá bem na carreta O rebote do paredão O chão, o chão, o chão, o chão, o chão Agora eu tô na farra Eu tô na curtação Olha que é chão O chão, o chão, o chão, o chão Vem cá bem na carreta O rebote do paredão O chão, o chão, o chão, o chão, o chão Agora eu tô na farra Eu tô na curtação É show, show Alô meu padrão Arlima, nós tamo chegando, nós tamo chegando Alô meu padrão Arlima, nós tamo chegando, nós tamo chegando Nós tamo chegando em Paraíba, vem comigo assim ó Olha que eu não ligo pra nada, sou o rei da coção Quando eu chego na festa eu ligo pro meu paredão E olha o suílio, sentei só a pressão E quando eu ligo ele, as minas descem até o chão E olha o suílio, sentei só a pressão E quando eu ligo ele, as minas descem até o chão Vem comigo, vem comigo assim ó O chão, o chão, o chão, o chão, o chão Já tem na carreira o rebote O chão, o chão, o chão, o chão, o chão Agora eu tô na fã, eu tô na corrupção Olha que é chão, o chão, o chão, o chão, o chão Já tem na carreira o rebote o paredão O chão, o chão, o chão, o chão, o chão Agora eu tô na fã, eu tô na corrupção É show, vagabundo O meu padrão tá tudo bem, classe É show, Felipe O padrão é o Zé 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 É pra bombar nos varedões, vai Olha o swing Hoje eu caí do cavalo Campeão, fui derrotado A minha vaqueira me deixou Troquei a vaquejada por cachaça Bebo, bebo, bebo e essa dor não passa Depois que ela se foi Pra mim foi zero boi Aí No meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira No meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira Pro meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão É proibido, ninguém chama show, vai Olha o swing Um forte abraço pro meu querido O carro do meu padacelo era pra eu Avise que o dia 20 doida vão pra o vivas Vai ter minha pegada estilosa e minha farra dos moleque Menino Grande rali do meu passeio pela nota peça É Eu disse assim Hoje eu caí do cavalo Campeão, fui derrotado A minha vaqueira me deixou Troquei a vaquejada por cachaça Bebo, bebo, bebo e essa dor não passa Depois que ela se foi, pra mim foi zero Foi, olha o swing, olha o swing, olha o swing Volta a vaqueira Pro meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira Pro meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira Pro meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho Chama meu solo, menino, chama meu solo Olha o swing Esse é o swing mais dançante dos meninos Que chegou, menino Você minha pegada estilosa Ao fim faça diretamente Minha missão velha É só o baí Chegando sucesso, menino Chegando mais um, que estourou o troço Mas não sei, menino Vai estourar, vai Vem com o menino assim, ó A prima da mulher é boa A irmã dela também é Ô, pega o tato Qual é que você quer? A prima da mulher é boa A irmã dela também é Ô, pega o tato Qual é que você quer? Chama, gabu É pra bater nos paredões Chama, ou chama, ou chama Meus jopéis A prima da minha mulher tá louca pra sair comigo Pediu pra me chamar Só um amigo Só um amigo porque ela tem uma animada É muito boa Tá doida pra sair Bebê com piramete Toda a prima da minha mulher tá louca pra sair comigo Pediu pra me chamar Só um amigo porque ela tem uma animada É muito boa Tá doida pra sair Bebê com piramete E todo dia Você pega essa daqui Pego essa dali Tá tudo boa Você quer é por mim Você pega essa daqui Eu pego essa dali Tá tudo boa Eu disse assim, ó A prima da mulher é boa A irmã dela também é Eu pego tá tudo Qual é que você quer a prima da mulher é boa A irmã dela Eu pego tá tudo Qual é que você quer a prima da mulher é boa A irmã dela também é Eu pego tá tudo Qual é que você quer a prima da mulher é boa A irmã dela Eu pego tá tudo Qual é que ele quer É show, baby Esse é o trio maluco, esse é o papinho Essa é minha pera chosa, essa é de novo É música nova Vai derrubando, passei logo, leva a sua e assim A prima da minha mulher tá louca pra sair comigo Pegou pra me chamar, só um amigo porque ela tem uma irmã É muito boa, tá doido pra sair, bebê, vira noite toda A prima da minha mulher tá louca pra sair comigo Pegou pra me chamar, só um amigo porque ela tem uma irmã É muito boa, tá doido pra sair, bebê, vira noite toda Eu desço e pego essa daqui, pego essa da linha Tá muito boa, se a tere é curtir, você pega essa daqui Pegou essa da linha, tá tudo boa Eu desço assim ó, a prima da mulher é boa A irmã dela também é Vou perguntar ao vaqueiro qual é que ele quer Meu patrão Rogério Gravações, lá do meu Juazeiro do Norte Vai derrubar no município, vamos chegar, vamos chegar Meu patrão Arlimpá, lá do meu Cícara Jô Tá chegando aqui, é show meu Jô Pegas Cê de novo, música nova, música apaixonada pra tocar os corações na pesadinha Abusou, acabou, pra que sofrer esse falso amor Desconfiei, me entreguei, meu coração você machucou Hoje do meu lado eu fico aqui, imaginando como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você, me fez entender que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, me fez entender que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, me fez entender que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Chama meu Cícara Jô Chama meu Cícara Jô, menino, é pra tocar nos corações, Márcio Jô Esse é meu Cícara Jô, menino, é pra tocar nos corações na pesadinha A Márcio Jô, menino, é pra tocar nos corações na pesadinha Eu não sei o Cícara Jô, menino, é pra tocar nos corações na pesadinha Nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender E minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Joga meu swing mais dançante no novo estilo do sucesso Isso é minha pegarice loja falando de amor na pisadinha Um forte abraço meu parceiro Giovanni Lá da minha vila, Joás, menino Meu parceiro Giovanni, Cospinho e Paim É show, Márcio Vé Pensando bem você se merece A sua história de amor não vai acabar bem Tudo que se faz é que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E agora vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela está livre como um passarinho É pra poder ficar contigo Baby, alô E tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Ela foi falar pra ele sim Quando ele sim Falou da lingerie E que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Onde que eu errei Sua ingrata Apaixonando os corações Na pisadinha, Paim É show, Márcio Vé Um forte abraço meu querido Bilamota Peça, Paim Pensando bem você se merece A sua história de amor não vai acabar bem Tudo que se faz é que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E agora vou ligar pra ela Na notícia que ela tanto espera Ela está livre como um passarinho É pra poder ficar contigo Baby, alô E tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Ela foi falar pra ele sim Quando ele sim Falou da lingerie E que eu comprei pra ti O tanto que eu te dei E te confiei Onde que eu errei Sua ingrata Olha o swing Mar docento E dos meninos que o chegou Olha o swing Um forte abraço A minha querida Marilene Lá do meu jabacalo Pra Sampaí É show, Márcio Vé Isso é CD novo É música nova Pensando bem você se merece A sua história de amor não vai acabar bem Tudo que se faz é que se paga Ela foi fluenciada Por causa de uma briga De uma briga E agora vou ligar pra ela Na notícia que ela tanto espera Ela está livre como um passarinho É pra poder ficar contigo Baby, alô Oi, tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Ela foi falar pra ele sim Quando ele sim Falou da lingerie E que eu comprei pra ti O tanto que eu te dei E te confiei Onde que eu errei Sua ingrata Mas não sou ele Apaixonando os corações Na pisadinha, pai É show, Márcio Vé Abraçando o parceiro E vem chegando a franar as meninas Na pisadinha, Márcio Vé Olha o swing E vai dançar E mulher casada é furada Melhor não se meter Marido descobrir E você pode até morrer E você pode até morrer E vê se tu não dá vacilo, se tu não dá bobeira Tem viúva separada, tem muita mulher solteira E vê se tu não dá bobeira, tem viúva separada Tem muita mulher, e mulher casada é furada Melhor não se meter, marido descobri, você pode até morrer Mulher casada é furada, melhor não se meter, se o marido descobri, você pode até morrer Olha o swing, olha o swing, mas eu sinto a pegada que chegou Mulher casada é furada, melhor não se meter, marido descobri, você pode até morrer Mulher casada é furada, melhor não se meter, se o marido descobri, você pode até morrer E chama no solinho, e chama no solinho Olha o swing, mas dança bem menino, é seu parinho Meu parceiro é SPDG, estudigrafo, tá junto e misturado com minha pegada, esse nosso parinho É só o máximo velho É só o nosso velho Tchau.